Abertura Abertura Boa! Merda! Boa! 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 Vai! 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 Tira! Vai! Vai, ben. Boa! Piquement do b booter, amor de Deus. Calma, calma. Boa! Êêê! Aplausos 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 Vá! 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 Vá, Rocha! Marcos do Burma, Júnior, 11º grade. Vá, Rocha! Vá! Câmara aqui, ó! Vai, vai, vai! Vai, chuta, caralho! Vai, rapaz! Acaba, acaba! Vai, graças a você! Vai! Vai,菜,菜! Vai,菜,菜,菜,菜! Você vai lá, ele vai. Não! Aplausos Porém, Patrícia Não soubesse, Patrícia Pessoal, lá, lá Pessoal, lá Pessoal, pessoal Pessoal, pessoal Se consagra Pessoal 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 answers Pessoal 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 não Pessoal Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mermedinho! Vem! Volta! Só de vez em quando, só de vez em quando. Pronto! E aí, os vamos, ele joga ela. Aplaudiu! Aplausos! Ai! Vai esse marido! Merda, apaga nele! Porra! Obrigado.